oi 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 e eu vou ver que oi 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 hoje hoje que bug gente eu vou fazer com game playzinho aqui pode demorar muito colocar isso e eu vou jogar oi 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 o Tá muito negociando aqui, gente. A gente pegava o negócio Mickey. Esse é o nome dos meus primos também. Esse é o nome daquele cartão bugado. Tá muito negociando aqui, gente. Ele viu... Eu tava sem silenciador. Bora ali, gente. Uma bota preta safada, velho. Deixa eu tentar pegar minhas costas. Eu vou entrar bem aqui. Com terra maquiada. Vou pegar ali onde ele foi. O que você percebeu? Lembrou pelo nome ou pela história que ele contava? Que a história que o senhor fez com o museu reportagem. Na hora do dia. Na hora do dia. Na hora do dia. Eita, gente. Se eu morrer aqui não... Eita, eu já... 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 Gente, voltei aqui. Não teve como não. Tive que pular. Eita... Não acho ninguém. Gente... Quando eu achar alguma pessoa, eu... Já volto. Gente, eu voltei, eu vi um cara bem ali em cima E eu vou ruxar nele Isso é uma trava demais Misericórdia 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.